Nós aqui no Carrefour Barra, vamos curtir a beleza, as plantas que tem aqui. A Zamiocuca, olha, a Zamiocuca pequena, tá linda. Deixa eu ver o preço dela, tá R$ 10,99, ó, R$ 10,99 a Zamiocuca. Aqui temos a Dipademia, a Dipademia tá R$ 9,99, R$ 10,00. Tem de várias cores, muito linda, ó, inclusive a branca, a branca, que muita gente quer branca, olha que linda. A Dipademia, muito bonito, R$ 9,99. Aqui tem mais, esse aqui já tá R$ 16,99, ó, todo cheio de purpurina, pra enfeitar o Natal, clima de festa. E aqui, ó, essa Celózia, a Celózia tá R$ 13,99. Celózia também é bem festiva, dá pra enfeitar o Natal. Essa daqui, ó, olha que lindinha essa daqui também. É uma planta que nasce fácil, fácil, e ela tá R$ 8,99, R$ 8,99. Agora o, aqui o, a Splenium. Ó o Splenium, ó o tamanho dele, ó. Ele tá R$ 14,99, ó o Splenium. Lindo ele, esse aqui é bem aquele, todo enrugadinho. Antúrio, R$ 13,99. Cada um, então, são pequenininhos, né, ó. São pequenininhos, mas olha só essa cor, que coisa linda, Adélio, olha. Até o pêndulo dela é coloridinho de rosa, olha que lindo. Muito bonita essa daqui. Vamos ver mais aqui, aqui, bambu da sorte. Bambu da sorte, cadê o preço do bambu da... Tá aqui, ó, R$ 37,99. Deixa eu pegar um pra vocês verem o tamanho, ó. Bambu da sorte, R$ 37,99. Muito bonito. Todo brotando, ó. Ainda tá brotando lá embaixo. Lindo ele. Caraca, ele fica enorme. Ele cresce muito. As alocácea poli. Essa aqui é a alocácea poli. A alocácea poli tá R$ 22,99, olha. A alocácea poli. Deixa eu pegar uma pra vocês verem. Como é que tá, ó. Tá vendo, ó. Essa aqui é a alocácea poli. E agora vamos aqui na Amarilis. Amarilis. Adoro essa cornetona. Cornetona. Olha só que coisa mais linda, gente. Deixa eu pegar aqui assim. Olha que linda. Ela parece uma corneta. E ela tá brotando em vários lugares, ó. Tá brotando pra caramba, olha. Quer dizer, quando essa flor morrer, essa daqui vai crescer. E vai dar a flor. Ela já tá aqui, ó. Então, a Amarilis também. É muito bonita. Linda cada uma delas. E ó. Essa cor aqui. Diferente. Olha que linda. Olha. Tem várias cores. Ali tem uma branca também, que é um show. Olha que linda. Olha essa branca. Olha aqui. Vamos filmar ela, Adélio. Olha que coisa mais linda, gente. Fantástica ela. Muito fantástica. Essa aqui é a Avenca. A Avenca tá R$13,99. R$13,99 é a Avenca. As ameoguca eu já mostrei. Essa daqui é a Peperômia. Essa aqui é a Peperonima verde. Quanto é que tá a Peperonima? R$14,90. Deixa eu pegar uma pra vocês verem o tamanho, ó. Peperômia. Essa aqui é a verde. Aquela não é a melancia, né? Então, tá R$14,99. Lá embaixo. Essa daqui, ó. Que coisa linda. Essa daqui, ó. Olha que coisa linda essa daqui. Essa daqui é o nome dela. Deixa eu ver. Ela tá... A Filandra. Essa é a Filandra. Tá R$16,99. Aí é só escolhendo uma mais bonita, né? Olha só. A Filandra. Linda elas. Aqui, isso aqui é a... Comigo Ninguém Pode? É, de Fembáquia. De Fembáquia. Que é a Comigo Ninguém Pode. R$24,99 aqui, Délio. Mostra aqui, ó. R$24,99. A de Fembáquia. Viu? Tem várias aqui. Olha aquele Filodendro que nós vimos lá no shopping, ó. Filodendro. Cada... Olha, tem tanto tipo de Filodendro. Ele tá R$32,99. Mas bem grande, ó. Vem daqui, ó. Até lá em cima. Bem grande. R$32,99. Ali, ó. A pata de elefante. R$17,99. Nossa, ela é linda, né, Délio? E é resistente, né? Nós compramos a nossa, ela... As duas que nós compramos estão lá lindas. Estão fantásticas. Aqui, acho que tudo ali, ó. Já mostrei ali, só a não ser o cacto. O cacto tem preço aqui. Deixa eu ver se esse cacto... O Délio tá mostrando ali em cima as plantas, que estão cada uma mais bonita. É a alocácia, que tem tanto tipo de alocácia. O cacto aqui não tá com preço, esse cacto. A alocácia é black, R$39,99. Aí, aqui. Vem. Vem mais pra cá. Essa daqui também a gente já mostrou. Tem várias... De vários tipos. Essa aqui também. E a gente vai sair por aqui. Vamos sair por aqui. Olha, ó. O Ficus. Ficus Lirata. Isso aí eu não sei o preço. Então, vamos vendo. Aqui nós já passamos por aqui. Já demos uma olhada. Vamos entrar por aqui. Vamos entrar por aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? O preço tá diferente do que nós vimos lá na frente. Aqui, ó. R$64,99. Vale a pena comprar desse tamanho. Lá tá R$134,00. Porque tá um pouquinho maior. Esse tá menor. R$64,99. Mas vale a pena comprar nesse preço mais barato. Porque ele vai crescer. Daqui a pouco ele tá enorme. Olha lá. Ali são os asplênios. Os asplênios. E aqui, ó. O Ficus Lirata. O Ficus Lirata tá R$74,99. Tá grandinho também. Mas não tá tão bonito. Mas tá grandinho. Né? Olha essa daqui como tá bonita aqui. Olha só que cor linda. Muito bonita. Muito bonita. Deixa eu ver. Aqui, ó. R$49,99. Deixa eu deixar aqui em cima. Muito bonita, gente. Aqui, quanto Ficus Lirata, ó. A gente passando aqui pelo meio. E, ó. Esse Ficus Lirata aqui, ele tá precisando de um pouco de sol, ó. Tá vendo? Ele sem sol, ele fica assim meio esbranquiçado, ó. Tá vendo as folhas dele? Porque a cor dele é essa aqui. Essa grossona, fortona. Esse aí tá com pouco, ó. E, ó aí. Mas só que esse aqui tá com preço bem legal, hein. Olha só qual o preço que tá aqui, ó. E, ó. Não, eu vou até tirar daqui pra ver o tamanho. Olha aqui. Esse aqui tá valendo a pena. Ficus Lirata por R$22,99. Isso aqui é tudo aqui, ó. Do Carrefour Barra. Olha que bonito. Que grande. O meu eu comprei desse tamanho. Tá maior do que eu agora. Cresceu pra caramba. Esse preço aqui tá ótimo. Do Ficus Lirata. Ainda bem que eu venho aqui pelo meio pra ver. Olha aqui, olha. Olha essa coisa linda dele. Olha só. Olha que coisa linda. Essa flor do... É Lirio da Paz. Olha que coisa linda, ó. R$79,99. Mas olha o tamanho. Que coisa. Sei lá. Eu fico assim doidinha. Com as minhas pequenas, eu já fico doida de alegria de ver. Imagina esses. Vem cá. Aqui, ó. Antúrio Grande, nós não vimos, velho. Antúrio Grande tem vários... Várias cores, vários... Várias... Esse aqui é bem grande. Olha o tamanho. Olha o tamanho dele. Olha esse rosa. Olha esse rosa. Bonito, né? Tá vendo aí a frente o preço, Délio? Cadê o preço desse? Desse Antúrio, eu não vi o preço. Esse aí eu não vi o preço. Aqui mais, ó. Ó, pra você ver a diferença de preços. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ficou o elástico aqui. Lá tava um preço. Lá tava R$60 e pouco. Aqui, ó. Ficou o elástico. Tá R$39,99. Caramba, R$39,90, hein? A gente podia levar, né? Caramba, esse aqui tá R$39,90. Tá um preço muito legal. As begônias maculata. Olha aqui, ó. Begônia maculata. Olha que lindas. Muito bonitas. Mas eu não tô vendo o preço. Ah, tá R$29,90. Também tá um preço legal. R$29,99. R$30,00 a begônia maculata. Tá num preço legal. Olha esse aqui, que lindinho, Lélia. Olha. Aqui, ó. Mostra ele e mostra o preço. Dracena. Olha que linda. Ai, gente. A gente tem que pegar um pra ver. Tem esse. Olha que linda a cor dela. Dessa Dracena. Muito bonita. Essa tá R$39,99. É engraçado. O preço varia muito. Ai, que dá essa minha cuca. Olha esse preço da essa minha cuca. R$22,99. Olha só. Olha o tamanho dela, ó. Essa minha cuca também costuma ser muito cara. Muito cara. Gente, agora vamos olhar lindeza. Apaixonante. Não é apaixonante? Vou pegar essa cor de abóbora pra vocês verem que coisa mais apaixonante. Olha aqui. Quem não gosta de ganhar de presente um vaso desse de begônia baline? Essa é a begônia baline. Essa é aquela. O Délio não pode falar, mas senão ele ia dizer. Ai, aquela que a gente come. Né? Aquela que a gente... Essa daqui é comestível. Mas não são todas, tá, gente? Não são todas. Essa daqui, ó. Como tá bonita, eu tenho que mostrar novamente. Olha. Olha. Que coisa maravilhosa. Linda, né? Linda, 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 linda. Ih, o Ficus. Não, aquilo não. Aqui é o cróton. Não mostrei o cróton. Mostra ou não mostra, Délio? Vai pra lá ou vai pra cá? Vou ver aqui com o preço. Cadê? Aqui. Caraca, que vaso cheio. Olha o preço. Cróton. Olha só. Olha o vaso. Olha que vaso enorme. Ele não tá enorme. Ele tá cheio. Ele tá um vaso bem cheio. Bem cheio mesmo. Olha. Eu tô achando que muitas plantas aqui estão valendo muito a pena. Né? Aqui. Vale a pena. Olha a bromélia imperial. Deixa eu ver aqui o preço da bromélia imperial. Tá. R$ 64,99. R$ 64,99 a bromélia imperial. Filma aqui. Olha o tamanhão dela. E olha o preço. Olha que coisa mais linda. A bromélia imperial tem que ser pra quem tem um bom espaço, né? Porque depois ela se abre e fica grande pra caramba. Pimenteira. Olha aqui. Pimenta biquinho, ó. Olha aqui. Pimenta biquinho. Bonita, né? Grande. Pimenta biquinho. Agora, tem umas... Essa parte aqui é isso, né? Bonita, ó. Dá pra ver bem. Olha. Ele olha bem. Não, só de longe. Só pra gente mostrar o espaço. E as plantas. E depois eu quero ir lá mostrar sabe o quê? Aquela pata de elefante. Olha aqui, ó. Gente, eu não podia deixar de mostrar essas patas de elefante. Olha o tamanho delas. Olha o tamanho do vaso. E também olha o preço dela. R$ 479,90. Olha só que lindona. Essas patas de elefante. Olha aqui, ó. São várias aqui. O Carrefour tá cheio de patas de elefante por vários lugares. Em vários cantos. Olha aqui, Delio. Grava daqui. Mostrando aqui assim. Olha só. Mostra de frente aqui, Delio. Aqui de frente. Mostra de frente. Olha que bonito. Tô envolvida nas patas de elefante. Olha que linda. Olha o tamanho também. Quase R$ 500 uma dessa, hein? Muito bonita. Eu queria mostrar isso. Agora a gente vai se despedindo de vocês. Viemos aqui. Matar a saudade do Carrefour Barra. E em época de Natal. Estamos em dezembro. Dezembro chegou. É Natal. Então, vamos colorir nossa casa pro Natal. Vamos colocar nossos enfeitos. Enfeitar tudo. E não tem que ser só com as flores de Natal. Porque tudo quanto é flor, enfeita mesmo, né? Então, vou dizendo um tchauzinho pra vocês. Até o próximo. Se você gostou do vídeo e quiser dar seu like, nós, eu e Delio, agradecemos. Beijinho. Tchau.